Você que faz parte do programa Bolsa Família, os pagamentos vão começar agora em fevereiro, a partir do dia 16. E aí tem muita gente questionando os novos benefícios do governo. É, o governo vai pagar aí, além dos 600 do Bolsa Família, tem gente que vai poder receber, de acordo com o benefício, pode receber até R$ 1.450, sabia disso? Pois é, tem algumas regiões que a gente vai receber R$ 900, outros R$ 850, outros R$ 650, outros R$ 1.300, tem gente que vai receber R$ 1.000, outros R$ 1.450, tudo vai depender por região. Atenção, Brasil, pagamentos de fevereiro e os valores maiores já iniciando no final do mês de março para o mês de abril. Vocês estão entendendo que tem pagamentos variados, tem aqui mais R$ 200, mais R$ 200, tem aqui gente que recebe R$ 750, mais R$ 200, bora aí explicar através de uma arte, tá gente? Eu preparei uma arte muito bacana, eu quero que você acompanhe para você ficar atento que é que vem por aí. Olha no teu celular, no teu notebook. R$ 600 vai para todos os beneficiários do Bolsa Família agora em fevereiro, a partir do dia 16 com Nizum, 16 cai numa sexta-feira, tá? E aí você vai ter direito a um novo benefício caso o governo libere também para o mês de fevereiro. Que novo benefício é esse? Trata-se do Bolsa Desabrigamento, que custa mais R$ 800. Isso aqui, o governo já liberou aí, está liberando para o pessoal do Rio de Janeiro e também para a Zona Norte, devido àquelas chuvas que caiu no final de semana. Então, tem gente que vai ter esse valor a mais, R$ 600, mais esse auxílio ou Bolsa Desabrigamento. Então isso pode chegar aqui a R$ 1.400. Mas antes, esse pagamento de fevereiro, né? Você que mora no Norte do Rio de Janeiro, se você ficou desalojado, desabrigado, é bom você, e faz parte do Cádio Único, né? Você deve procurar aí o CRAS na sua região ou a Secretaria de Assistência Social. Então, nesse caso aqui, é um valor para fevereiro, tá? A partir do mês de março, como fica? Bora lá, gente. De fevereiro para março. Olha, suponhamos que você recebe R$ 600 do Bolsa Família. Se você tem uma criança menor de 6 anos, então você tem direito a mais R$ 150, ok? Até aí está tudo bem, né? R$ 150. Aí entra o seguinte detalhe. Se você, além desse valor, preste atenção, hein? Se você, além desse valor de R$ 750, se você tiver mais um filho, olha só, mais um filho maior de 14 anos, nesse caso, se tiver no ensino médio, então ele ganha, além de você estar recebendo R$ 150 pelo filho menor de 6 anos, você tem direito a mais R$ 50 desse filho. Até aí você está entendendo, né, pessoal? Até aí você está entendendo, né? Ok? Até aí está tudo entendendo? Pronto. Então, vamos lá. R$ 600 do seu Bolsa Família. Aí vem R$ 150 do seu filho menor de 6 anos. Se você tem um filho depois de 7 anos acima, né, menor de 18 anos, tem mais R$ 200, ok? Aliás, tem mais R$ 50. Agora, se o seu filho está no ensino médio, é mais R$ 200. Sabe quanto é que vai totalizar aqui? Bora refazer as contas aqui. R$ 600 mais R$ 150, R$ 750 mais R$ 50, R$ 800 mais R$ 200 mil. Então, olha, esses R$ 50 do seu filho que está estudando no ensino médio, né, e nesse caso, ele passa a receber, corrigindo aqui, R$ 1.000. Vocês estão entendendo, pessoal? Isso é a partir de quando, Alex? A partir do mês de março. Mês de março, tá? R$ 600 do Bolsa Família. Aí vem R$ 150 por um filho menor de 6 anos. Se você tiver um filho depois de 7 anos acima, ganha mais R$ 50. E se esse filho tiver no ensino médio, aí ele vai ganhar R$ 200. Então, dá R$ 600 com R$ 150, R$ 750 mais R$ 50, R$ 800 mais R$ 200 mil. Lembro que vai ser R$ 800 para o seu Bolsa Família e os R$ 200 vai ser uma conta exclusiva da caixa que será aberta para o seu filho, ok? Pessoal, vocês estão entendendo aí a situação? Estão entendendo? Agora, deixa eu colocar aqui a arte para você entender melhor, tá? A arte fica mais bacana. Com a arte fica melhor realmente, de fato, você entender, tá? Então, eu quero que você preste bastante atenção nessa arte que eu fiz aqui. Bora lá. Olha no teu celular, no teu notebook, porque na arte funciona melhor, né, gente? Mostrando aqui, a arte fica bem melhor. Então, preste atenção. A arte que eu fiz foi o seguinte, ó. R$ 600, você tem direito. Você que faz parte do Bolsa Família. O governo vai pagar um novo benefício. Inclusive, quem mora já no Rio de Janeiro, né, já está tendo esse valor a mais, que é R$ 600, ó, mais R$ 800, que dá R$ 1.400. Isso trata-se do Bolsa Desabrigamento, ok? Bolsa Desabrigamento, tá? Pronto. Então, novo benefício. Isso aqui, quem mora no Rio de Janeiro, ficou desalojado, desabrigado, deve procurar o CRAS ou a Secretaria de Assistência Social, tá? Esse benefício, desabrigamento, que é mais R$ 800, vai ser para todo o Brasil. Porém, nesse momento, algumas famílias que ficaram desabrigadas têm direito a receber. Isso é no Rio, Garforrocha, alguns municípios, devido a calha-chuvas. Próximo benefício, que eu expliquei agora. R$ 600, do Bolsa Família. Se você tem um filho de menor de 6 anos, recebe mais R$ 150 por ele. Se você tem outro filho maior de 7 anos, tem mais R$ 50. Se você tem esse filho que recebe R$ 50, se ele está no ensino médio, então ele vai ganhar, a partir do final de março, mais R$ 200. Por isso que vai totalizar R$ 1.000, tá? Vai ser R$ 600 o Bolsa, R$ 150 da criança menor de 6 anos, R$ 50 pelo filho maior de 6 anos e mais R$ 200 se ele estiver no ensino médio, primeiro, segundo ou terceiro ano. Então, você vai ter direito a R$ 600 com R$ 150, R$ 750, mais R$ 50, R$ 800, mais R$ 200 mil. Dá R$ 1.000. R$ 200 será na conta exclusiva da caixa para o seu filho, estudante, e os outros R$ 800 caem no seu Bolsa Família, totalizando R$ 1.000. Pessoal, vocês entenderam aí? Quero saber se vocês estão entendendo, tá? Então, esse é o benefício que o governo vai pagar no final do mês de março. Final do mês de março, tá certo? Bora continuar porque também tem outras regiões, tá, gente? É muita grana, estou muito feliz com o que vem por aí. Bora lá com a arte. Se você recebe R$ 600 do Bolsa Família e tem uma criança menor de 6 anos, aliás, se você recebe R$ 600 e tem um filho maior de 6 anos, ele recebe R$ 50. Se o seu filho estiver no ensino médio, então ele passa a receber R$ 200, primeiro, segundo ou terceiro ano. Então, vai totalizar R$ 600 do Bolsa, mais R$ 50 pelo filho, dá R$ 650, mais R$ 200 desse auxílio chamado pé de meia. Então, dá R$ 850. Então, aqui, repete, R$ 200 vai ser a conta exclusiva da caixa. Então, os R$ 200 vai cair na conta da caixa para o seu filho estudante. Então, você vai receber R$ 600 com R$ 50, R$ 650 e o seu filho R$ 200, que vai cair na conta dele, que vai totalizar tudo R$ 850, ok? Isso é para o final do mês de março. Outro exemplo, se você faz parte do Bolsa Família, tem direito a R$ 600, no mínimo. Se você tem dois filhos menores, você vai ter direito a mais R$ 300, você já tem direito a R$ 300. Nesse caso, ele tem direito a receber, você tem direito a receber a R$ 900. R$ 600 mais R$ 300, pelos dois filhos menores, dá R$ 900. Agora, bora lá. Se por acaso você tem um filho, deixa eu explicar isso aqui para você, para você entender, porque é um pouco delicada essa conta, né? Se você tem mais dois filhos, ou melhor, se você tem dois filhos menores de 16 anos, que dá direito a mais R$ 300, dá R$ 900. Só que, se você tiver mais um filho maior, mais um filho maior, se você tem mais um filho maior, um filho maior de 6 anos, nesse caso ele vai ter direito a receber R$ 50. Então, segue esse cronograma aqui. Bora lá. Olha de novo no teu celular. Para você entender a matemática, R$ 600 do Bolsa Família, se você tem dois filhos menores, recebe mais R$ 300, dá R$ 900. Se você tem um filho maior de 6 anos, recebe R$ 50. Se você tem esse filho que é maior de 6 anos, mas já tem, por exemplo, 14, 15 anos, está no ensino médio, então ele vai ter direito a R$ 200. E aí vai totalizar R$ 600 com R$ 300, R$ 900, mais R$ 50, dá quanto? R$ 950, mais R$ 200, dá R$ 1.150. Pessoal, vocês estão entendendo aí? R$ 600 com R$ 300, R$ 900 com R$ 200, R$ 1.100 com 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 R$ 1.150. R$ 1.100, sendo que R$ 200 vai cair na conta exclusiva do seu filho e você fica aí com R$ 950. Beleza? Pronto. Aí segue o cronograma. Se você faz parte do Bolsa Família, recebe R$ 600. Se você tem um filho menor de 18 anos, tem um filho maior do que 6 anos e menor de 18, ele tem direito a mais R$ 50. Nesse caso, você tem mais um filho que recebe, tem mais um filho menor de 6 anos. Então, nesse caso aqui, esse aqui, ele vai receber mil reais. Fica assim, 600 moça, mais um filho menor de 6 anos, dá 650, né? Tem mais um filho maior de 6 anos, tem mais 150. E se seu filho estiver no ensino médio, ele vai receber mais 200 reais, que totalizará mil reais, ok? Pessoal, tá claro aí? Tá claro? Eu tô repetindo essa informação, esse detalhe sobre esse pagamento por mil reais, porque eu tô vendo muita gente aí com essa dúvida. Então, esses mil reais aqui, vai ser 200 reais na conta do seu filho estudante, ok? E os 800 reais pra você, ok? Eu falo mais pras mães nesse momento, tá certo? Então, esse exemplo aqui, é pra você que tá nessa situação. Filho menor de 6 anos, recebe, aliás, um filho maior de 6 anos, recebe mais 50. Um filho menor de 6 anos, 50. E se seu filho, que tá recebendo 50, ele tiver 14 anos acima e tá estudando no ensino médio, primeiro ano ele tem direito a mais 200. Então, só pra confirmar essa informação, vai dar mil reais. 200 reais desse valor é pro seu filho, na conta exclusiva, tá? São muitos números que você está vendo. Agora vem o recheio aqui, ó. Bora lá, os recheios que eu vou apresentar. Você que mora em Pernambuco, é mãe solo, então você recebe 600. Se você tem filho menor de 6 anos, no caso é mãe solo, dá 750, né? Se você, por exemplo, tem outro filho maior de 6 anos, nesse caso ele recebe mais 50. Se a governadora anunciar o pagamento pra maço, né? Já que vai ser anunciado os 300 reais as mães solo, pra quem tem filho menor de 6 anos, vai sair mais 300 reais. Nesse caso aqui, se você tem um filho, esse filho tem mais de 14 anos, tá no ensino médio, vai sair mais 200 reais pra ele. Sabe quanto é que vai dar tudo aqui, ó? 600, mais 150, 750, mais 50, 800, mais 300, 1.100, mais 200, 1.300. Você vai receber, você que é mãe solo, mora em Pernambuco, vai receber 1.300 reais entre março e abril. Se a governadora liberar os 300 reais agora, pra março, trata-se das mães solo de Pernambuco, que tem filhos menores de 6 anos, e os outros 200 reais vai pra conta exclusiva do seu filho, se você tiver filho já no ensino médio. 1.300 reais nesse caso vai para as mães de Pernambuco, tá? É o recheio da cereja. Outro caso, 600 reais pra quem mora em Pernambuco, ó. Ó, 600 reais do Bolsa, você que é mãe, tem um filho menor de 6 anos, vai ter direito a mais, tem, já tem direito a 150, né? Aí se você tiver outro filho maior de 6 anos, tem direito a mais 300. Nesse caso, a governadora vai pagar mais 300 reais, que é os 300 reais das mães de Pernambuco, certo? E aí, se você tem um filho, esse filho tem mais de 14 anos, tá no ensino médio, ele vai receber mais 200 reais. E aí vem os outros 150 de quê? Do abono natalino em Pernambuco. Esses 150 reais que a previsão poderá sair do calendário em fevereiro, março, abril, de acordo com o calendário da governadora. Quando somar isso aqui tudo, vai dar 1.450 reais. Quem tá entendendo aí? Quem tá entendendo, tá? No caso aqui, os 200 reais vai para o seu filho menor, para o seu filho que tá no ensino médio, né? Então vai ser aberto aí esse valor, 1.450 reais. Pessoal, quero saber o seguinte, ficou clara essa explicação? O Alex, agora eu fiquei com a dúvida aqui, eu queria saber mais detalhes. Então se você quer saber mais detalhes, como o vídeo vai ficar gravado, eu recomendo você repetir mais uma vez, né? Acompanhar mais uma vez, para você entender aí todo esse processo, como vai funcionar isso. Certo? Quem tá entendendo aí a situação? Quem entendeu? Pronto. Então essa é a questão, ok? Pessoal, tranquilo. É informação super importante. Então esses pagamentos, né? Vai ser iniciado. Alguns pagamentos serão liberados agora. No caso, a previsão de ser a governadora de Pernambuco liberar agora para fevereiro. Então já antecipa os 300 reais. Caso não saia em fevereiro, ele ficar para o mês de março. Então começaremos com esses valores maiores a partir do mês de março. Se por acaso ficar para abril, então essa conta ficará justamente para o mês de abril. Tá, gente? Então tem gente aí do auxílio de desabrigamento, que é 800 reais. Começou no norte do Rio de Janeiro devido às chuvas, mas o governo estuda aí liberar para todo o Brasil, desde que haja algum tipo de catástrofe e que haja um reconhecimento de calamidade pública. O governo federal vai fazer um estudo, um levantamento das pessoas que ficarem desabrigadas para, portanto, liberar esse auxílio, desabrigamento também para outras cidades em todo o Brasil. Pessoal, tá claro? Então esse é o novo benefício que vem por aí. O benefício pede-meia, notícia especial, notícia maravilhosa. Tem muita gente comemorando. Eu estou muito feliz porque eu sei que muita gente está precisando aí da sua graninha para receber agora. Então, gente, é ficar atento a esses novos pagamentos, tá? Deixa eu lembrar aqui que os pagamentos desse mês de fevereiro vão começar a partir do dia 16. Se você ainda não viu o calendário, a tabela, então deixa eu mostrar aqui para você esses pagamentos que serão iniciados a partir do dia 16 de fevereiro. Então, preste bastante atenção para você não perder aí o fio da ninhada, tá? Vamos lá, então. Deixa eu colocar aqui no ponto para você entender os pagamentos que serão iniciados a partir do mês de fevereiro, dia 16. Olha no teu celular, olha aí no teu notebook. Gente, presta atenção. Quem tem o final do Nizum, o pagamento começa na sexta, dia 16. Tem gente perguntando, Alex, eu tive o pagamento antecipado nesse mês de janeiro. E aí eu moro no Rio de Janeiro, eu moro em Maceió, em Alagoas, por exemplo. Eu moro em uma cidade do Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Paraná. Eu moro no Amapá, em Macapá, no Amapá. Eu moro no Amazonas. Porque eu estou citando esses estados porque teve vários municípios que o pessoal recebeu nesse mês de janeiro. Foram mais de 2 milhões de beneficiários. Então, a previsão é que o governo deve antecipar também para o mês de fevereiro. Vai depender da situação, se continuar aí a calamidade pública. Se continuar, então, o governo libera quem tem do Niz 2 até o Niz 0. Deve receber junto com o pessoal do Niz 1, ok? Continuando. Niz 2, segunda-feira, dia 19 de fevereiro. Quem tem Niz 2, pega no sábado, dia 17. Niz 3, dia 20. Niz 4, 21. Niz 5, 22. Niz 6, 23. Niz 7, 26. Quem tem o Niz 7, o pagamento que cai na segunda, dia 26, pega no sábado antecipado, dia 24, ok? Niz 8, 27. Niz 9, 28. E século Niz 0, dia 29 de fevereiro. Portanto, esses são os pagamentos. Certo, pessoal? Tranquilo? Então, pronto. Agora é ficar na expectativa. O Alex, tem palavra para hoje? Tem, gente? A palavra está no livro de Salmo 125, versículo 5, que diz O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua mão direita. Olha que palavra poderosa. Você que teme a Deus, você que acredita, acredita em Jesus Cristo como o seu único e exclusivo Salvador. Você que ora a Deus, pede livramentos, agradece pela sua vida, apresenta a sua família. Lembre-se dessa palavra. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua mão direita. Salmo 125, verso 5. Palavra poderosa para mim, palavra poderosa para você que está aí nos acompanhando. Tá, gente? É uma palavra linda, uma palavra especial que vai direto ao coração de muita gente. Eu espero que você tenha esse conforto de ter essa palavra. É uma palavra poderosa para você que está nos acompanhando. Porque Deus te ama. Deus, Ele muda a situação. Deus, Ele é o médico dos médicos. O Senhor, né, envia, né, ordena os seus anjos para enviar o teu galardão, a tua vitória. Eu sempre digo, peça a Deus o que você espera, o que você deseja. São, é uma ação que está na justiça, que está rolando. Peça a Deus, apresente a Deus, tá? Deus vai na frente. Ele é o santo juiz, tá? Se está desempregado, peça emprego para o Senhor. O Senhor abre porta de emprego para o meu marido. Tenha um problema de doença. Peça a Deus cura. O Senhor, Ele é o médico dos médicos, tá? Agradeço pelos livramentos, que são tantos os livramentos que temos diariamente. Às vezes a gente nem vê livramento de ser assaltado, de ser atropelado, né, de passar uma situação delicada, uma situação difícil. E Deus nos livra. Às vezes a gente consegue ver o livramento. Puxa vida, e atravessando a pista, quase sendo atropelado. Mas nem sempre a gente consegue ver o livramento de Deus estar lá, tá? Fica com essa palavra. Eu sempre digo, eu e minha casa já servimos ao Senhor. E você? Eu e minha casa já servimos ao Senhor. Você pode dizer isso aqui? Aliás, pegue esse vídeo, compartilha com seus amigos, parentes, vizinhos, colegas, tá? É importante. Está no grupo do WhatsApp? Pega esse vídeo, compartilha nesse grupo do WhatsApp. Tem gente que precisa ouvir essa palavra. Posso contar com você? Então faz isso. Tá certo? Você já deu joinha, já deu like aqui? Dessa moral, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, aqui ó, é pra você se inscrever aqui embaixo, tem o nome inscrever, se destacar de vermelho. Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fiz isso? Estou confiando em você, tá bom? Gente, muita gente recebendo mensagem de averiguação cadastral, hein? Já vi muita gente dizendo, Alex, fui receber minha graninha, estava lá. Você está na averiguação cadastral. A averiguação cadastral é, você, o governo suspeita que você tem algum tipo de irregularidade. Nesse caso é aguardar a visita. O governo deve fazer uma visita, mandar um agente na sua casa e aí vai tirar as dúvidas. Se tiver tudo certinho, você continua recebendo, tá? Não precisa ir no CRAS. O CRAS não resolve. Diz, olha, aguarde que a visita tem que ser feita na casa. Certo? Deus abençoe, pessoal. Segue a gente no Instagram, blog Alex Silva. Estou lá e estou na rádio, Rádio Brasil FM. Tá certo? A gente se encontra. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.